Olá a todo o auditório da Igreja Online, Igreja Maná. Eu sou David Santos, estou a falar de Inglaterra, onde sou Bispo de Inglaterra e também Bispo de Espanha. E hoje, neste dia, eu queria explicar aquilo que nós estamos a fazer nestes países e também a importância que está a ter para nós a Manassat. O que é que nós estamos a fazer? Estamos a fazer o grupo familiar, a intercessão, o PDC para a Igreja Online, que tem transmissão diária. Estamos também a gravar testemunhos, tudo isto em inglês. E mais recentemente, começámos também a participar nos DVDs do Capi e Neppi, onde os jovens e as crianças deste país estão a dobrar, pondo a sua voz para o DVD estar também em inglês. E em Espanha, nós temos programas que estão a ser emitidos em várias cidades de Espanha, de onde nós estamos a receber telefonemas e desses telefonemas nós oramos para essas pessoas, acompanhamos essas pessoas. E também já através desses contactos, nós começámos novos trabalhos de grupos familiares e temos também já vários testemunhos de pessoas que foram curadas, libertas e estão hoje nas nossas igrejas de Espanha. Em Inglaterra, queria também dizer que muitas vezes há pessoas que, por serem imigrantes e por circunstâncias de vida, estão muito longe de uma igreja Maná. Então, a igreja online e a Maná-Sat é a única forma de igreja que eles têm. E graças a esta Maná-Sat, eles estão ligados, eles recebem também a palavra de Deus e fazem parte da igreja Maná. E também aqui em Inglaterra, através da Maná-Sat, já conseguimos abrir igrejas. Ou seja, que irmãos que foram fiéis ao longo de bastante tempo, nos seus grupos familiares, assistindo através da Maná-Sat, hoje nós já estamos a ter a capacidade para abrir igrejas e já este mesmo ano abrimos igrejas lá nesses locais. Então é isso que está a acontecer através da Maná-Sat. A Bíblia diz que depois daquela grande multidão ter comido, todos estavam saciados, ainda sobrou 12 cestos cheios de pedaços. O que é que vai acontecer, meu irmão, é que enquanto nós damos, enquanto nós semeamos e investimos nesta plataforma que é a Maná-Sat, que é para a evangelização mundial, Deus vai continuar a multiplicar e vai trazer de volta esses 12 cestos cheios. Então, meu irmão, hoje, tão importante neste dia, nós nos lembrarmos que nós fazemos parte, que nós estamos a alimentar esse povo que está faminto do Evangelho e que glória a Deus, Deus conta connosco para esta grande missão e que de volta nós vamos receber muito mais. Então era essa a mensagem que eu queria deixar para si hoje. Deus o abençoe e até uma próxima oportunidade.